Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo sobre a armadura de Deus em Efésios capítulo 6. Vimos as armas espirituais e nós falamos que muitas vezes nós confiamos muito mais nas armas carnais, nas armas da carne, nós não confiamos muitas vezes nas armas espirituais. Por que isso acontece? Porque nós temos uma visão equivocada a respeito da guerra espiritual. Olha só, Efésios capítulo 6 versículos 11 e 12 nos dizem o seguinte, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O que nós precisamos ver é que nós estamos envolvidos em uma batalha, em uma guerra espiritual. Nós vimos que em Efésios 6 fala de nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E aqui ainda diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós usamos as armas da carne porque nós pensamos que a nossa luta é contra a carne e sangue. As armas da carne são para a carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, e as armas da carne não têm valor nenhum contra os principados e potestades. Pelo contrário, as armas da carne cooperam com os principados e potestades. Contra os principados e potestades, nós temos que usar as armas espirituais. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês compreendem? Muitas vezes, quando surge um problema na sua casa, você, então, vai contra essa pessoa. A sua reação é como se a sua luta fosse contra essa pessoa, mas, na verdade, a nossa luta é contra o diabo, é contra os principados e potestades. Nós temos, então, que aprender a usar as armas espirituais. E aqui fala sobre nós nos singirmos com a verdade. Verdade é realidade. Singir quer dizer o quê? Usar um cinto. É o cinto da realidade. Isso quer dizer que nós precisamos ter Cristo como nossa realidade. Precisamos viver Cristo. Quando nós vivemos Cristo, nós temos a verdade, nós temos a realidade, nós não temos uma vida de mentira. A nossa vida cristã não é uma vida de engano, mas é uma vida de realidade. E quando nós nos singimos com a realidade, todo o nosso ser fica em prontidão. Nós não somos mais relaxados ou frouxos nas coisas de Deus. Por quê? Porque o cinto amarra tudo. Faz com que nós permaneçamos ali vigilantes para a batalha, tendo Cristo como nossa realidade. Nós nunca venceremos o inimigo com uma vida cristã de mentira. Eu tenho que me singir com a verdade. Eu tenho que me singir com a verdade, com a realidade. Eu tenho que aprender a aplicar Cristo na minha vida e nas várias situações do nosso viver. Aqui também fala sobre nós nos vestimos da couraça da justiça. Essa couraça da justiça é para a proteção do nosso peito. Isso se refere, precisamos cobrir a nossa consciência. Satanás é aquele que nos acusa e nós precisamos de uma consciência limpa. Porque nós estamos lutando contra ele. Se nós temos problema na nossa consciência, o que irá ocorrer? Quando Satanás nos acusar, nós ficaremos enfraquecidos. Porque daremos razão a Satanás. Satanás vai falar para você, quem é você para vir aqui contra mim, lutar comigo? Você fez isso, isso, isso. Mas nós precisamos aprender a aplicar o sangue de Cristo, a aplicar a obra redentora de Cristo, a tomar Cristo como a nossa justiça. No momento que Satanás realmente falar isso conosco, nós falaremos a ele, sim, eu sou pecador, mas Cristo morreu por mim. Eu pequei, mas eu tenho precioso sangue. Cristo me salvou. Cristo é minha justiça. Eu estou aqui lutando contra você, não baseado na minha justiça, mas tendo Cristo como minha justiça. Você está vendo? Isso é algo espiritual. Se eu tenho a realidade, eu não estou vivendo uma vida de mentiras, de engano. Minha vida cristã não é mentirosa, é real. Se eu tomo posse da justiça de Cristo, Cristo como minha justiça, a minha consciência está guardada. Quando eu caio, eu cometo um erro, eu imediatamente trato, aplico sangue, eu peço perdão. Mas eu luto contra o inimigo. Isso é importantíssimo para nós. Por isso, nós temos que estar no Espírito. É no Espírito que nós tomamos essa armadura, como nós vimos já, em oração, em comunhão com Deus. Glória a 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 Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto